Não dá pra votar não, mulher. Caraca, Juliette. Gente, a Juliette, ela falou bem assim. Amiga, eu falei tanta coisa. Não, você virou e falou assim, ó, se esse trem for falso, porque o povo aqui volta, aí o povo fica pagando o falo. Aí sai, o povo não sei o quê. Aí você falou assim, se a Carla voltar, quero ver esse povo bugando a cabeça. Eu disse, eu quero ver como é que vai ser. E ainda diz, a KTFUK.